Boa tarde, queridos mestres, queridos pais, queridos alunos da rede municipal da Prefeitura de Barretos. Eu me chamo Márcia Vedovato, sou psicóloga do Núcleo de Inclusão e estou aqui para dar algumas dicas para vocês, para que vocês não desistam em momento algum, mesmo com as dificuldades que nós sabemos que vocês pais e alunos têm enfrentado, porque o esforço da nossa equipe é muito grande e vou começar hoje por essas pequenas dicas. Tenha o horário de aula, diga ao seu filho que ele não está de férias, que a escola está triste sem ele, que a escola só está de portas fechadas, mas que a escola está esperando por ele. E torne o seu ambiente de estudo nas aulas que ele vai assistir online o mais próximo possível da rotina escolar dele, deixando tudo organizado para o horário da aula, para que ele possa assistir, para que ele possa anotar, para que ela, se for uma menina, possa assistir, para que ela possa anotar, para que ela saiba que o seu professor planejou aquilo para ela com muito carinho, para que quando ela voltar, o ambiente escolar, as carteiras, toda a comunidade escolar, o porteiro, a merendeira, a secretária, a moça que dá o sinal e principalmente, não valorizando mais, sabendo que aquele que a faz aprender, que hoje está sendo auxiliada pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou por algum dos seus pares que possam ajudá-la, é só um período que está todo mundo esperando ela, que toda aquela escola quietinha está com muita saudade dos... estão com muita saudade dos nossos alunos e todos nós estamos trabalhando para minimizar os impactos na volta, para que ela se sinta bem, para que ela não tenha nenhum choque, para que ela seja muito bem-vinda e possa dar continuidade nos seus estudos. No próximo vídeo, darei dicas sobre as tarefas escolares. Obrigada!